Essa frase boba que eu vou te falar aqui nesse vídeo esquenta e atiça e provoca um homem de forma inteligente. Meu nome é Italo Ventura, sou coach de relacionamentos e especialista em conquista e eu tô quebrando o código dos homens pra você parar de ser enrolada e conquistar aquele relacionamento de alto valor que você merece. Eu vou te mostrar aqui uma forma inteligente de atiçar e esquentar aquele homem usando gatilhos muito, muito poderosos. Eu mudei um pouquinho o cenário porque eu tô de férias com a minha família e geralmente nos últimos vídeos eu tava gravando com o Bento mas como eu preciso ter um pouquinho de clareza pra gravar isso e eu consegui negociar com a Flávia, então eu parei aqui no meu escritório novo pra gravar um tempinho com vocês. Vamos lá. Então faz o seguinte, direto ao ponto, pega um papel e anota essa frase poderosa que eu vou te falar e depois eu vou te explicar o poder por trás dessa frase. Você vai mandar uma mensagem assim pra aquele cara Nossa, você me deixou distraída o dia inteiro. Acho que eu preciso de um banho frio. Só isso. E essa mensagem você pode mandar em diversas situações. Em uma situação onde vocês tiveram uma conversa levemente picante, sei lá, vocês estavam conversando alguma coisa ou trocaram algumas conversas que não foi talvez muito picante mas que foi levemente picante. Ou depois de um encontro, onde vocês tiveram um encontro muito legal, conversaram bastante, se conectaram, gerou aquela tensão sexual boa. E aí, no outro dia, mesmo que não tenha rolado nada ou se tivesse rolado também, isso ia só intensificar mais ainda. Você vai mandar a frase mais ou menos assim Nossa, você me deixou distraída o dia inteiro. Acho que eu preciso de um banho frio. E por que que essa frase boba, inocente, é tão poderosa? Eu vou te mostrar qual é a engenharia por trás disso. Na verdade, são duas coisas importantes que essa frase tem. Ela é recheada de gatilhos, mas dois são fundamentais. O primeiro ponto dessa frase poderosa e inteligente que brinca com ele é você tá validando ele. Você tá validando ele como um homem, você tá validando ele como uma pessoa, um homem que foi capaz de mexer com você, um homem que foi capaz de distrair você o dia inteiro. Da sua vida corrida, da sua vida de alto valor, olha só que legal, ele é um bom homem, ele conseguiu mexer com você. E a maioria das pessoas, inclusive os homens, secretamente e dentro dele, profundamente enraizado, tá um desejo, um anseio de ser validado por você. Os seres humanos, ele precisa dessa validação. Existe até uma pirâmide, a pirâmide de Meslow, que um dos itens da pirâmide é essa questão de estima. tanto ser autoestima, quanto ser estimado pelos outros. Eu não vou entrar nesse mérito, mas só pra você entender o poder dessa frase. Você estimou ele, olha, você passou no meu teste, você mexeu comigo o dia inteiro, bum, ele vai se sentir afagado, o ego dele vai se sentir afagado, isso é muito poderoso. Tudo que um homem quer secretamente é ser aceito por você, é que você o valide como homem, que você valide ele como pessoa. E nessa frase você fez isso. Só que tem um segundo detalhe aí. O segundo detalhe, ele é poderoso porque ele vai brincar com o que eu chamo de LTS. O que é LTS? Eu falo sobre isso no Nude Perfeito, como fazer o Nude Perfeito, explico como é que funciona o LTS, mas o LTS é leve tensão sexual. A LTS é poderosa porque você não vai chegar lá e vai mandar uma foto sua nude ou provocar diretamente, só que você vai jogar. A LTS, ela joga essa tensão sexual. Então você fala assim, ó, acho que eu preciso de um banho frio. Se você precisa de um banho frio é porque você tá pensando besteira. E isso é tudo que o homem precisa. Ele não precisa mais do que isso, ele não precisa de uma foto, ele não precisa, pelo menos em alguns momentos ele não precisa disso. É tudo que ele precisa é uma LTS, uma leve tensão sexual. A partir de agora, quando você jogar essa LTS, quando você jogar essa tensão sexual nessa frase inocente, despretensiosa, acho que eu preciso de um banho frio, ele vai pensar, caramba, então ela tá pensando doideira, ah, então ela tá excitada comigo, ah, então ela tá me desejando. E aí a cabeça dele vai longe. E aí você usou a mente dele como a sua aliada. Então ele vai querer evoluir essa parte. E o que você vai fazer é a estratégia de caminhar. Você chega no lugar, vai jogando, vai jogando e deixa ele caminhando. Deixa ele ir no mais a fundo. Deixa ele, ah, o que você tá pensando agora? Vai levando, vai levando. Por quê? Quanto mais tempo ele ficar pensando em você dessa forma ou pensando em você de uma forma boa, e essa LTS é uma forma positiva de pensar, você tá morando dentro da cabeça dele. E quando você mora dentro da cabeça dele, é ponto a seu favor. E se você mora de forma positiva, aí é tiro, porrada e bomba. Então, essa é uma forma de você ativar e esquentar esse homem de forma muito inteligente. Inteligente por quê? Você não se comprometeu? Inteligente porque você tá usando gatilhos superpoderosos e anseios superpoderosos, que é o anseio de se sentir validado, e usando gatilho pra gerar essa leve tensão sexual. Então faz isso hoje, faz isso agora, e depois você me conta. Se você já fez alguma coisa parecida, me conta pra eu saber. Bom, esse é um formato diferente, só eu gravando direto. E se você quiser que eu continue meio que documentando as minhas férias, mostrando o Bento, mostrando a minha família, comenta aqui que eu vou adorar saber também. E me segue lá no Instagram, porque lá no Instagram é onde eu tô mostrando minhas férias mesmo, os bastidores de minhas férias, viagens, e tudo que tá acontecendo. Vai lá no arroba Italo Ventura. A gente vai se conectar muito mais. E antes de sair daqui, não vá embora sem clicar nesse botão vermelho. Clica nesse botão inscrever-se. Clica aí, agora, nesse botão vermelho, pra você se inscrever no meu canal, e badala esse sininho. Do lado aí tem um sininho, badala ele, toca nesse sininho, pra toda vez que eu vir aqui quebrar o Código dos Homens, você vai receber uma notificação, e a gente vai brincar e abalar o sistema. Quebrar o Código dos Homens, porque você merece um relacionamento de alto valor. Um grande beijo, e não deixa de ir no meu Instagram, arroba Italo Ventura. A gente se vê num próximo vídeo.